Música Minha gente, olha que boa notícia para a cultura do município de Linhares. A gente viu na semana passada, divulgamos aqui inclusive o encontro do prefeito Guilherme Janon com artistas aqui da região por ocasião da adesão, né? O município passando a integrar, iniciando esse processo de integração ao Sistema Nacional de Cultura e tem muito mais novidades nessa área. Eu converso aqui com o diretor de cultura da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo aqui de Linhares, o Urbano Dávila, que vai falar um pouco mais sobre isso. Tudo bem, Urbano? Tudo bem, prazer estar aqui novamente. Prazer, Urbano. Um momento importante para a nossa cultura, né? Primeiro com a criação do fundo, que era um grande sonho, né? Foi criado no ano passado e depois, enfim, esse encontro com os artistas, esse movimento do município em integrar a cultura nacional, né? Sim, verdade. Vamos ter agora um diálogo melhor com o governo federal e com o governo estadual e isso vai transformar as políticas públicas culturais. Bacana. Linhares, como a gente sempre disse, é um celeiro de muitos talentos, de muitas manifestações culturais, né? Sim, inclusive a virada cultural é uma prova disso. Inclusive os registros da virada, nós enviamos, né? Para o Ministério da Cultura. Então, a turma pôde ver que Linhares realmente é rica, né? É, culturalmente falando. E a diversidade é muito grande, né? É capoeira, é dança, é música, enfim... É pintura, é tudo. É, bacana. É inesgotável. Tivemos aí também durante este ano, né? O Festival de Gastronomia, também um sucesso ali na Praça de 30 de agosto. Sucesso, sucesso. Já entrando no calendário já também, né? Esses festivais. Bacana. Outra excelente notícia, eu falei do Fundo Municipal de Cultura, ele é muito importante porque é ali que pode entrar ali a verba que movimenta a cultura que precisa de recurso, né? Com certeza. Linhares está de parabéns e a gente agradece essa atitude aí do prefeito porque na criação desse projeto de lei que 0,5% dos Reuters do petróleo, né? Serão repassados para o Fundo Municipal de Cultura, para financiamentos, né? Dessa turma aí que promove cultura, que faz a cultura acontecer aqui em Linhares. Bacana. Também no projeto de lei, então, já foi, já está sendo elaborado, né? Vai ser encaminhado para a Câmara, obviamente, precisa que se assine. Isso já traz um suporte muito grande com 0,5% dos Reuters do petróleo, já é um volume garantido ali que passa a receber todos os anos. Mas claro que as empresas privadas também podem contribuir se quiserem, né? O fundo tem essa possibilidade, né? As empresas que quiserem patrocinar, né? Ajudar o Fundo de Cultura e vamos até fazer uma forcinha, né? Para todas elas ajudarem, né? Na construção desse fundo, ou seja, no financiamento da nossa cultura. Pois é, o Urbano, além de diretor de cultura, é músico, né? É um ativista cultural de longa data, de vários anos aqui em Linhares, no Espírito Santo, vamos dizer assim, né? E sabe das dificuldades que a cultura sempre teve e um orçamento pequeno para as atividades, né? É a cultura no Brasil, né? No Brasil, é dessa forma. E eu acho que Linhares deu um passo importante, avançou muito com isso. Poucas cidades têm um fundo de cultura, poucas cidades aderiram ao Sistema Nacional de Cultura. Poucas cidades têm um prefeito que conseguiu fazer um repasse, vai conseguir, através dessa lei, de 0,5%, que é um valor bacana, né? Para o fundo. E no ano que vem, 2019, com certeza vai ser maravilhoso para a cultura com esse repasse, com os editais, né? Com as ações do Conselho de Cultura. Bacana. Nós já tivemos, nesses últimos anos, um movimento muito forte da cultura, com vários festivais, como disse o Urbano, vários movimentos, vários eventos aqui no município. E a gente torce para que isso se fortaleça cada vez mais, porque isso traz turismo para a cidade também, movimento da economia, né? É verdade. Inclusive o fundo, a Secretaria de Cultura e o Conselho de Cultura, 50% da verba do fundo de cultura serão para ações, né? Como estávamos conversando, né? Festivais de gastronomia, de dança, de música, encontros. Na verdade, isso vai ser em fevereiro, então já deixando o convite para a turma, vai ter a eleição do novo Conselho de Cultura. Você, artesanato, capoeira, dança, música, você pode ir lá para votar ou então para se candidatar a ser um dos conselheiros. E depois desse conselho pronto, nós vamos discutir com a Secretaria de Cultura e formar os editais, né? Elaborar os editais de cultura e as ações que serão financiadas pelo fundo. Contemplados, né? Que bacana. Bom, gente, e eu não poderia deixar de mencionar também o Festival Nacional de Bandas de Garagem, que foi um sucesso de inscrições, né, Urbano? Bandas inscritas ali. É um passo também importante para a música, principalmente para essa música, assim, underground, né? Que a gente costuma dizer que a rádio, ela, 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 ela... Deixou o make de lado, né? Ela dita, não, ela... Ela dita o ritmo, né? Vai tocar, dita o ritmo, né? Então, assim, então tem o reggae, até o axé antigo, o forró, o MPB, o rock'n'roll, né? A gente costuma dizer que está na garagem, né? A galera fica lá na... E esse festival vai transformar Linhares, povoação, na capital do som alternativo, né? Bacana. Então, as inscrições, ela... Tiveu inscrição de várias cidades do Brasil. E foram diversos os estilos, né? Foi muito bacana, 73 bandas inscritas. Movimentando, realmente, o cenário nacional da música. E a gente está com uma expectativa muito boa para o festival em janeiro, em povoação. Bacana. São 30 bandas, né, Urbano? Classificadas para... Sim. Essa primeira fase, a preocupação do festival é o quê? É que a turma abraçasse, vestisse a camisa do festival. Então, criamos o seguinte regulamento. Que as bandas, as 30 bandas classificadas, seriam as bandas mais curtidas. Ou seja, elas teriam que divulgar os vídeos, divulgar e, consequentemente, divulgar o festival. Nas redes sociais. Isso, nas redes sociais, na página. Então, essas 30 bandas, elas trabalharam para elas, para as outras bandas e para o festival. Então, as 30 bandas classificadas foram as 30 bandas mais... Que tiveram os vídeos que mais a turma curtiu, né? Bacana, gente. Então, mês de janeiro já está aí, ó. A agenda aí, todo final de semana, nos quatro finais de semana de janeiro, né? O que vai dar de banda lá em povoação não vai ser brincadeira. Quem curte aí uma música diferente, alternativa, diferente do que a gente está acostumado a ouvir no rádio. Claro que o sertanejo tem o seu lugar e tem estado aí já há alguns anos, né? Hoje a gente sabe que a programação das rádios, o sertanejo, 90%, 95% é sertanejo. Mas tem muita coisa boa sendo produzida também, diferente. Eu costumo dizer que o festival é aberto até. Inclusive, tem sertanejo que se classificou. É aberto para qualquer estilo. Porque, às vezes, tem um sertanejo que consegue e tem outro que não consegue. Então, o festival pode abrir essa... Pode divulgar o vídeo, o seu vídeo, que é sertanejo, que é rock, que é reggae, que é tudo. Mas, na verdade, a grande maioria foi do som mais underground, não foi do som popular, né? Ou seja, vai ter rock, vai ter reggae, vai ter de tudo um pouquinho, né? Vai ter de tudo um pouquinho, com certeza. Para movimentar a nossa querida vila de povoação. Inclusive, serão três fins de semana, que cada final de semana, três bandas saem para o último final de semana. Que aí é a grande final, né? Que é a grande final, é. Caramba! Se eu não me engano, 25, 26, 27 de janeiro. Já no último final de semana de janeiro, a grande final aí com nove bandas. Toda sexta e sábado, né? Quatro bandas na sexta, seis no sábado. Mas, durante janeiro, a povoação também preparou uma programação também, além do festival, né? Aos domingos também. Então, assim, você que vai para a povoação, não só o festival, né? Terão outras opções de programação. Muito bacana esse bate-papo aqui com o diretor de cultura aqui de Linhares, o Urbano Dávila, falando sobre a criação do fundo municipal de cultura, né? Essa destinação, esse projeto vai ser votado na Câmara. Tenho certeza que muito em breve, né? Já vamos ter uma lei aí autorizando a destinação de 0,5% de tudo que o município arrecada de royalties de petróleo, especificamente para ser usado na cultura. E falando também sobre o Festival Nacional de Bandas de Garagem. Urbano, obrigado por esse bate-papo, viu? Eu agradeço, queria agradecer a toda a turma que lutou, né? Que vem lutando, o pessoal da CERLIS, o Conselho de Cultura, né? Isso aí é um presente para todos nós, né? A gente agradece essa luta, né? Agradece o ativismo. E 2019 é um ano para a cultura, um ano da cultura. Promete, né? Promete. Bacana, obrigado, Urbano. A você que nos acompanha pelo canal 20VRCA na Grande Vitória, obrigado pela audiência. Você de Linhares e região, continue mandando sugestões para a gente, né? Interagindo pela nossa página facebook.com.br tvc Linhares. Essa entrevista você pode rever também, compartilhar, acessando o nosso canal direto no YouTube. E o telefone da redação, que aparece aí, 3373-2000. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí